Starship testará reabastecimento orbital ainda em 2024, diz Elon Musk. Blue Origin propõe missão para perigoso asteroide Apophis e a bordo de um Falcon 9. E China mandará mais um veículo para o lado oculto da Lua e tarará rochas para a Terra. Estas e outras notícias você acompanha no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News. O seu jornal nada convencional sobre o mundo dos foguetes. E para variar, vamos começar falando de Starship, porque a NASA divulgou qual é o real progresso do projeto de reabastecimento orbital da espaçonave, que é essencial para que o ser humano volte para a Lua nos próximos anos. E por incrível que pareça, o resultado foi bom, pois a agência confirmou o sucesso do teste de transferência de propelente, realizado durante o terceiro voo do Starship ocorrido em março. Ainda há muito a ser feito, como o desenvolvimento de sistemas de acoplagem entre os veículos, sensores de navegação relativa, conexões do sistema de abastecimento e motores movido a gás quente para a manobra em órbita. Mas o objetivo é que o teste com dois Starships aconteça em 2025, apesar do titio Elon estar com uma despersonalização precoce e já falar que será até o final deste ano. Mas não acreditamos muito nisso, ainda mais que as fontes informaram que a SpaceX não entregou para a FAA seu relatório sobre as causas das falhas do chip 29 e booster 10 durante o retorno para a Terra. Isso significa que a vagarosa agência americana não pode nem tomar aquele café depois de jogar a papelada na mesa, o que pode significar que um voo não deva acontecer antes da segunda quinzena de maio. Mas do lado de Starbase até que as coisas andam bem, pois a SpaceX já passou a maquita em boa parte dos tanques verticais ao lado do pé de orbital. E eu sei que não é uma maquita para os fameliers de obra. O trabalho continua forte para preparar a mesa de lançamento para os próximos testes, que devem certificar o próximo Super Heavy Starship para voo. E o que mais nos chamou a atenção foi a melhoria nos braços de captura. Antes esses palitinhos gigantes se moviam na velocidade de um oficial da FAA, e agora ganharam mais força e agilidade, tanto que o vídeo até parece ser um timelapse, mas não é. A ideia é permitir que o Super Heavy consiga ser agarrado lá pelo voo 5 em diante, sem atrasos no posicionamento, o que causaria uma bela desmontagem rápida não programada. Mas parece que o pad já está ativo de novo, e podemos ver o Booster 11 voltar para fazer os seus últimos testes antes do ensaio geral nos próximos dias. Mas queremos saber a opinião dos fogueteiros, quando o Starship vai voar novamente? Em qual dia de maio você aposta seus propelentes? Deixe nos comentários. E por mais que as notícias da Knownio sejam quentes, você não precisa ficar abafado no calor do nosso Brasil, afinal a Insider sempre terá uma tech t-shirt perfeita para você. Mas não é só isso, pois eles também têm trajes para completar o seu guarda-roupas espacial, como shorts, também com tecidos muito agradáveis, afinal ninguém vai querer cruzar o sistema solar desconfortável. E dá para ir além com as meias da Insider, boné, blusa e até cueca, para te deixar no estilo e cheio de tecnologia, não importando qual é a sua situação. E tenho certeza que acharam que eu ia aparecer de cueca de novo, né? E nem esquenta com medo de escolher os tamanhos, pois a Insider tem um provador virtual, e no meu caso uso o G, e mesmo com toda a coleção que tenho, nunca tive nada que não serviu. Então aproveite para fazer seus pedidos na Insider com o desconto do Space Orbit usando o cupom ORBIT12, ou clique no link na descrição. A Blue Origin de Jeff Bezos entrou em um estudo com a NASA para mandar uma missão para o asteroide Apophis, aquele que todo mundo achava que iria colidir com a Terra nos próximos anos. Infelizmente estávamos errados nos cálculos. Logo, a campanha Vem Meteoro foi renovada por mais um tempo, porém poder estudar o corpo de 370 metros de diâmetro é sempre uma boa oportunidade de entender como seriam os dizimados caso realmente fosse acontecer. A proposta é enviar o Blue Ring, a carretinha espacial da empresa com o New Shepard dentro. Desculpa, mas a brincadeira era irresistível. Voltando à realidade, seriam 13 cargas a bordo que voariam com ele em um Falcon 9, e esta parte não é zoeira. Quem confirmou a história foi um executivo da própria Blue Origin, que disse que o New Glenn, o novo foguete da empresa, ainda não estaria otimizado para fazer este tipo de missão, mesmo sendo em 2027, o que mostra que mesmo daqui a 3 anos, a SpaceX continua ganhando do carecão, ainda com o Falcon. Mas ainda tem mais New Glenn, pois o lançamento inaugural pode acontecer ainda em setembro deste ano, levando dois pequenos satélites para a Marte na missão Escapade. Isto claro que vai depender se o foguete estiver pronto, mas até aí é fácil. O Brasil poderá também chegar na órbita em 2025, se tiver um veículo capaz, coisa que não tem, nem terá nas próximas décadas, mas o que importa é a força de vontade. Apesar do cheiro e cara de bravata, a Blue Origin segue um bom caminho para mandar o New Glenn em algum momento de 2025, e realmente mostrar-se os 22 anos de passo a passo com coragem, não são só um devagar e sempre. E acha que acabou? Que nada! A Space Exploration Research Agency, ou SETA, antigamente conhecida como CSA, fechou o lançamento do New Shepard com seis astronautas de países com pouco ou nenhum desenvolvimento na área espacial. O interessante é que qualquer pessoa poderá se candidatar para essas vagas, num processo de votações para selecionar os finalistas até escolher os seis eleitos para irem além dos 100 quilômetros de altitude. E adivinha quem já colocou o seu nome lá? O próprio âncora que vos fala neste momento. Claro que pesa muito a meu favor que nunca zuei ou brinquei com a Blue Origin, ou mesmo com o formato do New Shepard apenas notando seus aspectos técnicos, e também sempre foi um notório fã dos projetos da Peninha Azul. Nunca critiquei. Mas fiquem atentos que em breve teremos novidades sobre este processo, e quero me tornar o terceiro brasileiro a ir ao espaço, e quem sabe assim eu possa me chamar de astronauta e dizer quem até tem o trabalho. Te amo, Jefinho! E diferente do Space Orbit que ainda não foi para lugar nenhum, a China vai voltar para a Lua com a Chang'e 6, que terá um lander em um veículo que retornará até 2 quilos de rocha. E diferente do administrador da NASA, Bill Nelson, os chineses sabem o que tem do lado oculto, e até que bate luz por lá. E não é à toa que as amostras virão deste lugar tão escuro para os americanos. Só torcemos para que o Long March 5 não fique passeando pelo nosso planeta, sendo um verdadeiro bingo de onde os pedaços vão cair. Mas temos certeza que se alguma casa for acertada em uma província chinesa, será tudo fake news, afinal ninguém reclamou de nada. E falando da Lua ainda, o Lander Slim sobreviveu a mais uma gelada noite, e conseguiu se comunicar com os japoneses aqui neste pálido ponto azul para surpresa de todos. A resiliência do veículo só não é maior do que você insistindo em ficar na friendzone, mas mostra que mesmo levando um tombo, ainda é possível resistir com as mais adversas condições. Claro que estamos falando da Slim. E depois de 300 anos de desenvolvimento, o Ariane 6 finalmente começou a sua campanha de lançamento na Guiana Francesa, com a integração do primeiro e segundo estágios aos boosters laterais. A perspectiva é voar o paquidérmico foguete europeu entre junho e julho, só não sabemos se será deste ano ou de todos os outros que restam na infinitude do tempo. Brincadeiras à parte, o Ariane 6, apesar de um bom foguete, é praticamente como ter um Monzaal com um lovinho do lado de um Tesla, que por mais que funcione, está defasado. O veículo tem uma capacidade de carga menor que a do Falcon 9, só que custando mais que o dobro, além de ser totalmente descartável. E mesmo assim, tem um manifesto de dezenas de lançamentos para os próximos anos. O que o lobby e subsídios não fazem, não é? De qualquer forma, torcemos para dar certo, porque se atrasar mais, até o Brasil vai antes. Mentira, não vai. E vamos relembrar os lançamentos que aconteceram nos últimos dias. Em 25 de abril, a China mandou seus taikonautas a bordo do Longmart 2F-G com o Shenzhou 18 para sua estação com direito a ter a batida de continência na decolagem e se não agradar o grande líder, na hora que voltar, aí sim que vai para o espaço. Mas os complacentes tripulantes chegaram com sucesso na Chang'an cerca de seis horas depois, deixando a CSS com seis ser-humaninhos a bordo, o suficiente para disputarem um campeonato de Majom. Mas a festa acabou logo, porque já no dia 30, a Shenzhou 17 retornou para a Terra com uma chegada impactante. Mas todos os taikonautas saíram bem da cápsula e jamais reclamariam de sua lata de sardinha orbital. Já no dia 27, um foguete lançou a missão europeia Galileu FOC-FM 25 e 27 para uma órbita média a cerca de 23 mil quilômetros de distância. Não sabemos exatamente qual foi o veículo que fez este voo, pois de acordo com um comunicado da Agência Europeia para o Programa Espacial, eles não citaram uma única vez o nome do Falcon 9 ou da SpaceX após o sucesso da missão, o que é muito, mas muito incomum na indústria. A treta vai longe, pois essa missão originalmente deveria ter ido com a Ariane 6, o atrasado, mas ficou para a empresa do Didier Musk lançar a bordo do seu cabo de vassoura espacial. Mas era de se esperar, afinal, quando se trata de Europa e Galileu, em uma mesma frase, a verdade acaba sendo subrimida e escondida do público e a história nos ensinou isso muito bem. De qualquer forma, a Constelação Galileu é para fins de geolocalização, traduzindo um tipo de GPS, só que para uso totalmente civil, pelo menos em tese, pois não tivemos imagem do segundo estágio do Falcon 9, quero dizer, do foguete que voa. Isso é uma característica de lançamentos militares que tem órbitas secretas e não sabemos se os conflitos no leste da Europa podem ter influenciado na decisão. Ah, mas e o retorno do booster? Como uma boa missão europeia, a SpaceX acabou por descartar o primeiro estágio do Falcon 9 para atingir a órbita pretendida, mas fica o registro que foi o segundo veículo a atingir 20 lançamentos. E tivemos outro voo a Falcon 9 no dia 28 de abril com mais uma missão Starlink, sendo a Grupo 6 traço 54. E para quem não sabe, o 6 é um plano orbital determinado pela SpaceX e o 54 é o número de lançamentos feitos naquele plano. E toda essa enrolação é para ganharmos tempo, porque tudo deu certo como sempre e a carga já está em órbita e na posição correta. E no dia 30, a Cargo Dragon retornou para a Terra concluindo a trigésima missão da SpaceX levando os subrimentos para a Estação Espacial Internacional, o feito baseado em redução de custos e usabilidade com a segurança sendo mantida para auxiliar em experimentos científicos e manutenção do nosso entreposto orbital. Mas eu não posso mais elogiar a SpaceX pois eu agora fiz um trato com o Jeffinho, então prefiro muito mais o grande espaço da cápsula do New Shepard. Siga os próximos lançamentos espaciais com o Quando Lança baixando de graça na sua loja de aplicativos para você não perder os próximos voos e missões. Deixe o like e inscreva-se no Space Orbit para ficar atualizado sobre o mundo do espaço, assim você saberá quando virar um astronauta, mas não se preocupem que esta profissão não tem gravidade. E um agradecimento aos membros que tornam este conteúdo possível e você também pode entrar para o Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 ao mês e se achar o seu nome na lista sem pausar, comente aí. O Space Orbit News volta na próxima semana trazendo o melhor e o pior que aconteceu no mundo dos lançamentos espaciais. Então um beijo no seu coração e até mais. Tchau! Nunca critiquei, tá, Blue Origin?